Alô amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui fora do estúdio porque nós queremos ver aqui na exposição e no encontro de camisas de colecionadores de camisas que está acontecendo aqui no Shopping Internacional em Guarulhos se tem camisas do Juventus. Vamos com a gente procurar. Se tiver, a gente vai mostrar pra vocês, é claro. Vamos ver. Olha só o que eu encontrei aqui, nosso amigo Sérgio Oliveira famoso negociante colecionador de camisas de todos os times aí do Brasil e do mundo inteiro e eu vi que tem por aí, tem coisa que me interessou aí, hein? Eu acho que é essa daqui, né Milton? Prazer receber vocês aqui uma camisetinha do Juventus Eurosport, que como já me falaram não sou tão especialista quanto vocês é uma camisa que apresenta algumas variações né, desde o distintivo, também parece que tem alguma diferença em um gol, então você encontra três, quatro modelos diferentes, se não me engano É isso mesmo? É isso mesmo e essa aqui é período 2003, 2002, por aí e a gente já viu também essas com o nome do jogador nas costas né, essa aqui não tem Essa não, essa não tem, essa é lisa nem patrocínio propriamente dito, né só tem o da Euro mesmo aqui né, nem patrocínio propriamente dito nem patrocínio Master, essas coisas nem manga, nem nada, né é uma camisa até que fica muito bonita menos carregada, digamos assim não é verdade? Então, eu acho que por aqui essa é a mais antiga que encontrei até agora é a mais diferente, né vamos ver se a gente acha mais coisas essa você pode separar que a gente vai levar pra casa Opa, que bom Eu tenho uma finta que tá perdida pelo meio aí eu não sei o ano exato dela se eu achar, depois eu mostro pra vocês ela tá em alguma ou tá no meu carro ou tá numa das caixas aqui mas se eu achar, eu mostro ela que aí talvez ela já fica sendo a mais antiga do dia de hoje E se de repente interessar a gente leva embora também Opa, com certeza vai ser um prazer atendê-los Vamos ver mais coisa por aí Vai lá, fique à vontade Voltamos já, voltamos já Olha só, eu achei uma aqui que não é do Juventus mas é muito interessante pra quem gosta do manto juventino Tô aqui com o meu amigo Ivo Fernando vai mostrar pra nós Essa aqui, ó é uma camisa do Torino 9899 Tá? Detalhe dela coisa linda nas costas o touro, né? É uma camisa muito bonita E pelo que eu tô sabendo já tem dono, certo? É O Juventus ele tem o nome da Juventus mas ele tem a cor do Torino, né? Então o pessoal gosta muito da cor e isso diferencia muito do time da Itália Esse detalhe eu não sabia Lá em Araras tem uma parecida A União São João o dono da usina, né? Ele é verde mas com o escudo parecido com o do Santos Ele é palmeirense o do São Gilberto falecido e só que ele gostava muito do Pelé então ele criou a União com as cores verde e o escudo do Santos em homenagem ao Santos Então sempre tem a inspiração Sim, a inspiração exatamente A inspiração do Juventus da cor pelo menos o nome vem da Juventus mas a cor vem do Torino Então essa aqui a gente não tinha ainda vai pro acervo porque é o time que deu origem pelo menos na cor na inspiração na ideia tá aqui é Torino então vai pra coleção também negócio fechado, né? Boas mãos negócio fechado Obrigado Vamos ver o que mais a gente acha por aí Boas mãos Voltei aqui com o meu amigo Sérgio porque ele achou aqui uma camisa Promessa feita promessa cumprida Olha, falei que tinha uma finta aqui anos 90 e essa sem patrocínio nenhum também toda lisa destacando bem as cores do clube que fazem os adversários tremerem É, certamente essa camisa aqui a gente já fez vídeo sobre ela camisa de 98, né? Uma camisa que é muito procurada e muito popular na Javariz sempre você encontra e com certeza tem gente interessada nela acho que ela vai embora rapidinho aqui, hein? Opa, estamos aqui para isso para fazer a alegria dos torcedores Bom, não vai dar tempo de você vir aqui mas se você por acaso quiser e a camisa não for embora é só procurar o Sérgio Oliveira que ele vai ter o prazer de negociar com você Com certeza estamos aí nas redes sociais também Facebook é só procurar Sérgio Oliveira vai encontrar a gente ali vamos atender com o maior carinho Olha só quem está aqui que eu encontrei por acaso aqui o Rafael o gestor da Grenai Branco não é isso? É isso aí Você também conheceu na camisa não é isso? O que você achou de legal aqui na exposição? Cara animal, animal espaço muito bom dá para ficar bem estressado de tanta camisa que tem à disposição é bem legal um evento muito bacana de você participar e tem a oportunidade de quem quiser uma camiseta exclusiva até acha na mão dos caras que é bem bacana Bom, é isso aí agora eu vou encerrar porque eu preciso ver lá se o Ivo guardou para mim a camisa do Torino acertar com ele também tem que acertar com o Sérgio aqui a camisa da Contes que a gente viu e é isso aí se você gostou do nosso passeio aqui pelo shopping de Guarulhos se inscreva no canal curta o vídeo compartilhe mostre para os seus amigos colecionadores camiseteiros e juventinos principalmente agora eu vou aqui com o Rafael ver as coisas ele vai me mostrar o que ele achou de legal eu vou mostrar para ele as camisas que eu achei legal mas as que eu achei legal ele não vai comprar não eu que vou comprar ele vai me mostrar para o que ele